Isso que estamos chamando ameaça neofascista é o eclipse de um regime que não tem mais sustentação. Agora, esse regime é o quê? É a própria República Burguesa. Significa o seguinte, que nós estamos no impasse. Na última eleição, o Bolsonaro aparecia como alguém que acusava o caráter inaceitável desse regime, atacando o Congresso Nacional, que definitivamente é um Congresso corrupto, atacando a Corte Suprema, que a mim não gera nenhuma dose de confiança. Não há crime na República que não foi feito com aval do Supremo Tribunal Federal. Só um exemplo aqui, poderia dar mais. O fato de que o Supremo Tribunal Federal declarou a presidência vaga em 1964, quando o ex-presidente João Goulart estava em território nacional. Você veja aqui. Vou dar outro exemplo. O Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus para Olga Benário, e mandou a companheira de Prestes, na época de Getúlio, para a Câmara de Gás nos Estados Unidos, na Alemanha. Você veja aqui. Claro que o Getúlio podia parar, mas teve um habeas corpus negado pelo STF. Mandaram uma mulher grávida para os campos de concentração nazista e para a Câmara de Gás. Isso está na conta do STF. E eu poderia aqui me estender sobre um conjunto de decisões dramáticas, do ponto de vista pessoal e histórico, razão pela qual esse STF, qualquer um historicamente, não me desperta, olha, um grão de confiança. Nenhum desses ministros, zero. Bolsonaro ataca eles também por razões distintas. Eu, naturalmente, não dou a menor importância, por isso que os liberais chamam liberdade de imprensa. Por quê? Porque a liberdade de imprensa é a liberdade. Do Roberto Marinho dizer o que pensa e seus filhos, do Silvio Santos dizer o que pensa, e das igrejas evangélicas dizer o que pensa, através desses canais. A liberdade de imprensa não me ajuda em nada a fazer um jornal da Revolução Brasileira, um livro da Revolução Brasileira. Nós temos que marchar contra a força do poder econômico, daqueles que pagam a manufatura da opinião pública. Para usar o extremear, nós temos que pagar. O pessoal aqui da TV Comuna tem que pagar para usar o extremear. Isso tudo está de acordo com o alcance, com a capacidade de dinheiro. O poder do dinheiro decide a liberdade de imprensa. Todo esse regime foi atacado pelo Bolsonaro na última eleição de 2018. E, no outro lado, apareceu o Haddad. Esse liberalzinho da USP, do INSPE, que acabou de publicar um livro reacionário contra Marx e o marxismo, que se chama O Terceiro Excluído, que vai merecer minha crítica total. Esse sujeito apareceu fazendo uma defesa abstrata da democracia. Uma defesa tão abstrata que, aos olhos da grande maioria, não foi só a classe dominante, nem setores da classe média engenheirada, milhões de proletários votaram em Bolsonaro. Bolsonaro não teve 10 milhões de votos a mais do que Haddad porque a burguesia e a classe média reacionária votou nele. Não, porque milhões de trabalhadores completamente angustiados, abandonados, com o número das greves, com a pobreza, com o desemprego que a Dilma deixou em dois dígitos, quase 13%, 12,8% quando ela saiu do governo, com 2 mil greves por ano explodindo com uma velocidade gigantesca, o proletariado, o setor de trabalhadores e a corrupção, o que é inaceitável. Nós podemos dizer tudo o que temos que dizer de Moro. Moro é um canalha. Moro é um office boy dos Estados Unidos. Tudo isso que o Lula diz, o Petito, diz a verdade, mas não é toda a verdade. A verdade é que teve muita corrupção. E Palocci, que era o chefe da Casa Civil, ministro da Economia de Lula e chefe da Casa Civil da Dilma, confessou e fez um acordo com aquele canalha do Moro que ele ficou com vários milhões e devolveu uma parte porque os acordos de delação têm que acabar no Brasil. Não porque nós temos que afrouxar para a corrupção. Não, porque isso é um acordo absurdo que a justiça dá um prêmio para o ladrão em nome dele entregar aos outros, mas ele fica com uma grande parte dos recursos. Acredito, você sabia disso? Então veja que na última eleição o Bolsonaro apareceu como o sujeito, como eu digo, antissistema. E o bonzinho, o limpinho, esse engomadinho do Haddad apareceu como o sujeito que era a favor da república. Mas a república está podre aos olhos da massa. E não tem recuperação dentro da ordem. Por último, nós estamos vivendo uma crise cíclica do capitalismo em escala global que afeta decididamente os países periféricos e dependentes da América Latina. E com mais força, aqueles países que sofreram o aprofundamento da dependência como nenhum outro é o caso do Brasil. Aquilo que os sepalinos, os economistas liberais chamam de uma regressão industrial, uma desindustrialização. Nesse contexto, nós tematizamos o seguinte. Temos que pensar, elaborar e trabalhar de outurnamento pela Revolução Brasileira. Nessas eleições, por essas todas as razões, nós decidimos claramente um voto nulo, nós da Revolução Brasileira. Votar nulo, manifestar nosso protesto, nosso repúdio ao regime. E que a constituição dessa frente ampla, desses partidos todos que estão aí, são incapazes, em caso de existência de um movimento fascista ou de um neofascismo, nenhum governo, nenhuma frente parlamentar é capaz de barrar isso, só o movimento de massas. Nosso argumento útil, se o Lula e o Alckmin e a classe dominante que está com ele estivessem chamando o povo para a mobilização, nós teríamos que refazer a nossa posição. Mas não está. Está aprofundando a alienação, o embuste, a mentira, se omitindo de dizer coisas fundamentais e caminhando para uma eleição, fortalecendo a consciência ingênua. Legenda Adriana Zanotto